Música Estamos no Clube dos Ingleses, onde está acontecendo o delicioso Chá da Tarde. Promovido pelo MAF em prol da Campanha da Criança. Acompanhem. Jussara, Dinah e Zumira, presidente do MAF, vice-presidente, a Zumira e a Dinah do Conselho. Olha que legal, uma turma aqui dinâmica, viu, hoje, organizando esse Chá, que já é um Chá que faz parte do calendário do MAF, não é? O Chá da Primavera, por uma boa causa, não, Dinah? Sim. Todos os nossos eventos é sempre em função de uma campanha. No caso esse, agora a campanha da criança. E vai ser direcionado à creche de Santo Antônio, que é ligada à Sociedade São Vicente de Paula. Que bacana! Agora, deixa eu falar um pouquinho aqui com a Jussara. Como é que é ser MAFISA? É bem gratificante, né? Nós trabalhamos bastante porque nós temos vários eventos ao longo do ano. São quatro eventos já programados no calendário, dois chás, a nossa comemoração de aniversário, que é em junho, e uma festa ao final do ano, onde nós fazemos a festa de Natal e também a arrecadação é sempre direcionada para alguma entidade, né? E é um trabalho muito gostoso porque, ao final de tudo, o que é gratificante é você ser recebida numa entidade que atende idoso, ou que atenda criança, e ser acariciada, receber sorriso, e sair com a satisfação de que você ajudou, né? Fez alguma coisa em benefício de pessoas que necessitam. Zulmira, como é que você se sente sendo uma MAFISA, veterana, dinâmica? Eu não sou tão veterana. Eu entrei para o MAF porque me homenajaram, quando eu fiz 25 anos de Casa João Paulo, me homenajaram com o título de Mulher do Ano. Porque elas, todo ano, elas escolhem uma pessoa ativa na sociedade, que trabalham por uma entidade, que tem um trabalho representativo para ser homenageada. Depois disso, eu fui apresentada por uma madrinha, que é a Maria Lúcia Coutinho. Eu não sou tão dedicada como elas, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Elas falam muito pouco do que elas fazem. Elas trabalham demais, elas fazem festas, lutam para vender convite, lutam para arrumar prenda, não tem nunca patrocinador. Só, não, não, só depende delas, do trabalho delas de porta em porta. É o trabalho de uma entidade que eu desconheço, eu que trabalhei muito, que sobrevive sozinha. Elas fazem isso. Nós somos discretas, né? Nós somos discretas. Que merecem muito apoio. Por isso, que eu tive, assim, a ideia de falar, Elza, você não quer dar um apoio para o Máfio? É uma entidade que trabalha tanto, e você vai sentir isso no decorrer da sua convivência com essas pessoas. Com certeza. E hoje, para a campanha da criança? Campanha da criança. Vamos deixar o telefone, você que está aí nos assistindo. Caramba, é final de ano. Do ano todo a gente tem que ajudar, mas final de ano, né? Coraçãozinho aí vai ficar mole, não vai ajudar. Vamos falar o telefone? Quer o celular? Pode ser. 997559345, Jussara. Xana, bacana. Com certeza vai vir algo, tá bom? Obrigada a você que está aí do outro lado, que vai ajudar aqui. O Máfio, o Máfio, elas são umas guerreiras, lutadoras, todas elas, viu? E merecem mesmo, tá bom? Porque é uma entidade realmente séria, tá? Vocês trabalham muito, como a Zulmira falou. E a gente só tem que bater palmas e tudo de bom para vocês, tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada. Leila, da loja Anabrock. Foi muito legal, as roupas maravilhosas, viu? Parabéns. E o pessoal adorou, quer dizer, o chazinho ficou até mais gostoso. Pois é. Para a gente é sempre um prazer participar. É a segunda vez que a gente participa do chá Beneficente do Máfio, né? E eu acredito que o pessoal gostou. Infelizmente, a gente fica lá no backstage e de novo não vê o desfile. Mas eu acho que deu tudo certo, né? Como tá linda a coleção agora, verão? Tá muito bonita. Nós gostamos muito mesmo. E sempre a primavera, verão é uma coleção muito alegre, né? Muito colorida, leve e em geral, assim, agrada a maioria, né? Muito floral. Muito floral. Muito aquela estampa vítica, muito listradinho, né? É o must da coleção agora, primavera, verão. Que legal, que legal. E olha, quem não conhece, fica lá no shopping no Patipuranga, é isso? Isso, a nossa loja Ana Vrock, fica no shopping Patipuranga, no segundo piso, é o primeiro andar, loja 214. E nós vamos ter muito prazer em receber todos vocês pra conhecer a nossa coleção. Olha, o chá da tarde ficou mais gostoso ainda. A Eliana, ela trouxe uma coleção de bolsas veganas, olha que diferente, lindas, viu? Isso mesmo, é um conceito novo que eu tô trazendo aqui pra Santos. São bolsas veganas, são importadas, são de uma marca chamada Nicole Lee. É um conceito bem diferenciado de bolsas, são umas bolsas incríveis. Eu espero que todo mundo aceite e goste aqui em Santos, desse novo lançamento, né? Que eu estou trazendo pra cá. E assim, elas são muito diferentes, não é, Eliana? Tem várias cores, modelos, enfim. Sim, elas são bem diferentes mesmo, tem muitos modelos, são bolsas trabalhadas na mão, são confeccionadas com mínimos detalhes de miçanga, de pedras. Então assim, a coleção jeans tá maravilhosa, então vem mais uma coleção aí também. Então assim, a gente tá muito feliz de estar trabalhando aqui em Santos com essa nova coleção da Nicole Lee. Ana, quem quiser conhecer, fala o endereço, vai poder apreciar, ver, tocar essas lindas bolsas e levá-las, né? Pra sua casa. O endereço onde é que você tem lá, toda a coleção? Com certeza. Eu tô lá na loja do Parque Balneário, na loja 36, no Piso Térreo, em frente ao cafezinho. So won't you cap this over me, I, I, I'm not looking for a soul machine, I, 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 I'm not looking for a soul machine, I, 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 I. Legenda Adriana Zanotto